Ocelar o meu cavalo 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 Vou selar o meu cavalo e calçar um par de espora Pião que é pião não chora, quebra tudo com paixão Meu cavalo machado sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora na garupa do alazão Vou selar o meu cavalo e calçar um par de espora Pião que é pião não chora, quebra tudo com paixão Meu cavalo machado sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora na garupa do alazão Ninguém se mete na vida de um peão que tem no peito Coração apaixonado, noite e dia Saudade, fé e furo, sem verdade ela judia Distante do meu amor, eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo, vou sumir na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Saudade, fé e furo, sem verdade ela judia Distante do meu amor, eu não posso ter alegria Vou montar em meu cavalo, vou sumir na escuridão Vou buscar minha morena, meu amor, minha paixão Vou selar o meu cavalo e calçar um par de espora Que eu quero e eu não chora, quebra tudo por paixão Meu cavalo machado sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora na garupa do alazão Vou selar o meu cavalo e calçar um par de espora Que eu quero e eu não chora, quebra tudo por paixão Meu cavalo machado sabe que pra tudo tem hora Hoje a morena vai embora na garupa do alazão Tchau, vós liga e calçar um par de espora Música Às vezes me pego sozinho, pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tomei Caçador de corações As vezes me pego e me pego Sozinho pensando em você E bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tomei Caçador de corações As vezes eu te encontro tão sozinha E sinto que você quer conversar Parece que precisa de um amigo E tem mil coisas pra desabafar Então eu me aproximo Puxo assunto Você me olha e nada quer dizer Queria descobrir Quem pôs essa tristeza em você Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza em seu olhar Me diga se sou eu Quem faz você tão triste assim Se o mal que te machuca Está em mim Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou culpado Será que sou o dono Da tristeza em seu olhar Me diga se sou eu Quem faz você tão triste assim Se o mal que te machuca Está em mim Queria adivinhar Seus pensamentos Saber o que te faz tão infeliz Saber o que te faz tão infeliz Talvez eu descobrisse que lá dentro Um velho amor tem uma cicatriz Te peço Te peço por favor Fale comigo Serei o seu amigo se quiser Eu só quero saber Quem pôs essa tristeza em você Será que sou culpado Será que sou culpado E você não quer falar Será que sou o dono Da tristeza em seu olhar Me diga se sou eu Quem faz você tão triste assim Se o mal que te machuca Está em mim Que está em mim Será que sou culpado Que não quer falar Será que sou do dolo Da tristeza em seu olhar Me diga Se sou eu Quem faz você tão triste assim Se o mal que te machuca Está em mim Todas as estrelas lá do céu estão sabendo Que ando louco de saudade estou morrendo O céu pra mim esclareceu Quem sofre de paixão sou eu Te busquei em minha solidão e não encontrei nada Aquela chuva que caiu chorou por nós E o silêncio distenceu a minha voz Meu mundo ficou tão vazio Adormeci sentindo frio E acordei enquanto o sol levava embora a madrugada Meu amor Tira de mim esse medo Volta pra casa mais cedo Antes da chuva voltar a cair Outra noite sem você comigo eu não sei dormir Meu amor Tira de mim esse medo Volta pra casa mais cedo Antes da chuva voltar a cair Outra noite sem você comigo eu não sei dormir Música Aquela chuva que caiu chorou por nós E o silêncio distenceu a minha voz Meu mundo ficou tão vazio Meu mundo ficou tão vazio Adormeci sentindo frio E acordei enquanto o sol levava embora a madrugada Meu amor Meu amor Tira de mim esse medo Volta pra casa mais cedo Antes da chuva voltar a cair Outra noite sem você comigo eu não sei dormir Meu amor Tira de mim esse medo Tira de mim esse medo Volta pra casa mais cedo Antes da chuva voltar a cair Outra noite sem você comigo eu não sei dormir Meu amor Tira de mim esse medo Volta pra casa mais cedo Antes da chuva voltar a cair Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Vocês Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Você Você Cansei Cansei de ser seu palhaço Mas eu sempre quis Cansei Cansei Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Quando você Quando você não se sentia feliz Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia A vida passa E eu sem ninguém E aí Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia Eu quero que eu visque meu nome da chuva cheia E não vou dobrar de fazer sorrir Então cadê você? Então cadê você? É animal, é tão voraz, é essa paixão É vendaval, me tira a paz, faz confusão Chega da medo, sabe o segredo, meu coração É sempre assim, sem avisar, me surpreende Demais pra mim, quando sei lá, chega e me rende Me devora, depois sobe, a alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tendo esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É sempre assim, sem avisar Me surpreende, demais pra mim, quando sei lá, chega e me rende Me devora, depois sobe, a alma chora É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tendo esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É inevitável te amar assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego, sempre me entrego Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tendo esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego O amor fica cego Legal A gente ama qualquer coisa serve para me lembrar E se não tem, é minha coluna, im.: Que sim, eu treco, minha terra que crindo o braço Só brate bem, já queremos cabra num coadre E a foio, o cenário, num grande amo E hoje eu encontrei que me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palimó Lembrei de tudo entre nós, meu amor querido Aquele fio de cabelo sofrido A esteve jogando em nosso amor Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Coisa boa é um bom motivo pra gente chorar Apagam suas luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar o que ama A impressão que ela vem da sua vida E hoje eu encontrei que me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palimó E hoje eu encontrei que me deixou mais triste Um fio de cabelo no meu palimó E hoje eu encontrei que me deixou mais triste É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, pedido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De jibera ou de ló Dessa vida Cumprida A sol A sol Sou caipira Fora a vida Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solitão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca De aventura Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira Fora nossa Senhora Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou caipira Pira Fora nossa Senhora De Aparecida O trem Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida O trem 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 Sou Caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem Da minha vida Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em floido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retardo e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em floido que bate e desmonta O cheque é de sítio e dvá de sítio Que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor Que o ciúme me faz Ensaiei tudo que eu diria Eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você Mas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande É tão lindo e eterno É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo É tão lindo e eterno 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 Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme está tão lindo e eterno Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Por isso eu digo Me perdoe porque eu não aguento Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Essa dor tão atrevida Essa vontade de chorar Esse esquinho na garganta E esse estranho jeito De te amar Essa cruz em minha vida Que eu arregarei Ao calvário de minha alma Onde eu te plantei Cada lágrima de angústia Que eu derramei Cada noite mal dormida A cada amanhecer São sinais de um sofrimento E tudo encravado em mim São pedaços de tristeza E tudo é por você É por você Que carrega o meu destino Preso em suas mãos E não vê no meu olhar O fogo da paixão Que me ouve e não percebe O tom da minha voz É por você Que eu não abenço Nas paredes do meu coração O seu nome Como as tintas dessa solidão Que me mata e vira forças Pra pensar em nós Cada lágrima de angústia Que eu derramei Cada noite mal dormida A cada amanhecer São sinais de um sofrimento Engravado em mim São pedaços de tristeza E tudo é por você É por você Que carrega o meu destino Preso em suas mãos E não vê no meu olhar O fogo da paixão Que me ouve e não percebe O tom da minha voz É por você Que eu rabisco Nas paredes do meu coração O seu nome Com as tintas dessa solidão Que me mata e me dá forças Pra pensar em nós Ainda não acontece O tom da minha voz É por você Legenda Adriana Zanotto